Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Faculdade de Ciências Contábeis. Pode contar! Estou com o professor André, meu companheiro aqui de podcast, e também extremamente honrosa com a presença do professor Ricardo, que eu, em uma noite, fiz ele desfazer a agenda dele para que ele pudesse estar aqui hoje conosco, para, afinal de contas, ele nos dizer o que é contabilidade. Olá, professor Ricardo, seja bem-vindo, nosso muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Pode Contar, nesse projeto aí da Universidade de Verde, também com a Faculdade de Ciências Contábeis. Agradecer pelo convite, professor, até agradecer ao André, que está aqui na bancada também. E eu não vou inovar muito, não, né? Para mim, a contabilidade, eu gostei muito dos investimentos também. Eu vou lá no Art Buffett, né? Que é a linguagem dos negócios. E é interessante que quando a gente fala a linguagem dos negócios, parece um termo relativamente simples, mas abrange tudo, né? Então, quando você fala linguagem, você está falando ali numa semântica que abrange todos os aspectos da empresa, seja ela qualitativa ou seja ela quantitativa mesmo. Então, quando você está falando de finanças ali, a organização da empresa enquanto um comportamento das finanças empresariais, como que se comporta uma linguagem no mundo? E o mundo, a gente sabe, não é só matemático, muito também é filosófico. Você é bom de conta, porque você é contador. Na verdade, eu tenho um canal no YouTube, eu acho que um dos vídeos que eu quero fazer é sobre os mitos da contabilidade, né? E um dos mitos bem, assim, que está colocado na cabeça da sociedade é que contabilidade tem a ver com conta, né? E embora ali a gente tenha, né, os fundamentos de matemática, cálculo 1 e matemática financeira, mas a contabilidade, essencialmente, ela é feita através de estimativas, modelos e também de julgamentos. Então, é a interpretação ali das normas brasileiras, que são correlacionadas com as normas internacionais, e que tem conta, sim, mas é a menor parte aí da interpretação. Tanto é que, às vezes, isso gera até algumas frustrações, porque o aluno é muito bom de matemática, às vezes, no ensino médio, ele vem para cá, achando que vai, tipo assim, ter uma facilidade nas disciplinas, e quando ele chega, ele vê ali subjetividade, modelo, julgamento, estimativa, e a contabilidade é isso, né? Muito mais do que quantitativo, é qualitativo também, voltar nessa vertente de interpretação. Assim como também já ouvi dizendo, não, não vou fazer contabilidade, porque eu não gosto de matemática, sou péssimo em cálculo, né? E, na verdade, a questão do pode contar, né? É para contar para eles que... É para contar para eles que contabilidade é uma ciência social, que tem o objetivo de controlar o patrimônio, né? E que faz parte da sua essência alguns cálculos, mas que esse não é o fundamento da ciência. É, você está falando aí de ciência social aplicada, né? E quando eu vou explicar para os meus alunos a parte de contabilidade, um pouco da história, é tão interessante, que a contabilidade, ela remonta a uma das profissões mais antigas do mundo, né? Ali tem registro de até 2 mil anos antes de Cristo, porque qualquer forma de controle de patrimônio, a gente pode considerar como contabilidade. E eu costumo falar da seguinte situação, né? Por que que existe contabilidade bancária, por exemplo? Eu falo, a resposta é simples, é porque existe o banco. Por que que existe contabilidade de condomínios? Porque existe condomínio, por que existe contabilidade de cursos, por exemplo? Surgiu ali na necessidade da revolução industrial. Então, a contabilidade, ela é uma só. É o patrimônio, você controla esse patrimônio para subsidiar informações, para tomadas de decisões. Só que aí ela vai se adaptando aos modelos de transformação da sociedade. Por isso que ela é aplicada. Isso você está falando é muito interessante, especialmente em algumas áreas, né? Eu sou da contabilidade pública, que a gente... O aluno, Ricardo, ele aprende o fato que o fato gerador, né? É responsável por ele fazer um lançamento de receita. Quando vai para a contabilidade pública, a receita é não lançada de uma forma. Ela é lançada de quatro formas diferentes, em estágios diferentes. Isso dá um bug na mente do aluno. Porque ele pensa, mas por que que eu vou lançar a receita, ou lançar uma receita e despesa de quatro maneiras diferentes? Aí você tem que levar em consideração o fato do patrimônio. O patrimônio do setor público, ele exige evidenciações e avaliações que são diferentes do patrimônio privado. Então, assim, eu acho que esse exemplo é perfeito para mostrar o quanto essa questão da contabilidade, da mutação dos patrimônios, a mudança dos patrimônios, ela altera não a contabilidade em si, mas a forma como você aplica essa contabilidade dentro do patrimônio. A gente até tem uma discussão na área de contabilidade pública que a gente costuma chamar contabilidade pública. E quando o correto seria contabilidade aplicada ao setor público. Porque não existe contabilidade pública, contabilidade não governante, existe a contabilidade aplicada a um patrimônio. Então, acho que essa é mais ou menos a ideia da contabilidade. Puxando esse gancho, eu queria te perguntar, você trabalha muito público jovem, muitos alunos que você tem na rede social, como é que você vê hoje em dia essa garotada nova que está surgindo contabilidade, esses estudantes novos? A gente tem um CRC que tem uma reprovação alta. E como é que você enxerga o interesse desse pessoal, desse estudante, em relação à parte contábil? Você acha que está crescendo? Como é que você acha que está essa... Falando em CRC, da prova, do exame de suficiência, que o meu trabalho acho que é mais voltado para essa área aí. E, na verdade, o que eu gosto mesmo, o que eu gosto de trabalhar, é com foco no aluno. Eu gosto de trabalhar em minha rede social, focado para resolver um problema do aluno. Então, eu tenho contato com diversos alunos nas minhas redes sociais. E, diga-te de passagem, a prova da... Eu estava até brincando, né? Que esses dias a prova do exame de suficiência está virando a prova da NASA. Fiz uma comparação dessa para os alunos entenderem. Porque você começa a aprender que essas metáforas devem existir com os alunos. E, porque, assim, dado o grau de dificuldade de exigência ali da consulplan, não tem nada contra. Eu acho que faz parte do jogo e a gente tem que se adequar a isso. O aluno tem que se adequar a isso, né? E, quando a gente fala ali dessa prova para ele exercer a profissão, tem uma coisa aí que, às vezes, a gente não leva em consideração, que é o sonho da pessoa, que é o sonho do aluno. Porque ele faz uma faculdade e ele quer exercer a profissão. E, para ele exercer essa profissão, ele sabe que tem que passar nessa prova. Então, eu vejo que eles entendem hoje que eu costumo falar da seguinte situação. A faculdade, ela é um selo ali para o aluno. O mercado é um outro selo, a prova é um outro selo, o comportamento dele frente aos problemas é um outro selo. O que vai fazer ele ser um bom profissional, no fim das contas, são vários selos que ele vai grudando nele ao longo do tempo que vai fazer com que ele seja um bom profissional. Então, assim, a prova reprova hoje em torno de 85%, 82%, 85%. E muitas dessas reprovações, eu acho até ruim falar, mas existe sim um desinteresse também da parte dos alunos em buscar conhecimento de forma... Eu acho que posso usar a palavra autodidata, tipo assim, de querer estudar mais do que aquilo que é proposto em sala de aula. porque ali a gente traça um caminho, mas ele tem que buscar conhecimento também um pouco fora. Eu vejo que às vezes falta um pouco desse interesse. Obviamente, porque eu estou falando de uma questão geral, tem pessoas que são dedicadas, tem pessoas que fazem, e não só para a prova. Eu estou usando a prova aqui, mas como alusão ao mercado. Então, às vezes, ele está num setor ali de atuação, uma empresa, um escritório, que não depende do professor falar, não depende do patrão dele falar, não depende do contador dele falar. Ele já tem o, digamos assim, o comportamento em buscar soluções para aquele problema. E a prova é mais um. Ou seja, ele tem uma questão a ser resolvida, ele tem um problema na frente dele. Então, alguns conseguem lidar melhor com isso, e que geralmente quem lida melhor com isso é porque lidou melhor com as outras áreas que ele atua. Ricardo, e você falou algo assim, muito interessante, que a gente percebe que nessas transformações mundiais no cenário do mundo dos negócios através dos contratos, e que a gente avalia as questões comportamentais relacionadas a habilidades e competências. Assim como todo projeto político, todo projeto requer identificar habilidades e competências. E a gente percebe que a prova do CRC, ela é muito mais técnica, no entanto, é requerido o desenvolvimento de habilidades e competências para além de técnicas. Só que, na sua percepção, essa prova, ela consegue medir ou no mínimo tentar precificar aquelas habilidades além de técnicas que é requerida dos projetos políticos pedagógicos e instalaram as nossas diretrizes. Olha só o que a Ivã jogou para cima de mim, hein? Só um senão. Porque eu defendo a análise comportamental. Exatamente. Entendo que hoje é 20% técnica e 80% comportamental. E ali nós lidamos diretamente com a técnica. A técnica. Deixa eu construir minha resposta no seguinte aspecto. Primeiro, falar que eu sou a favor de uma prova de um exame final para o curso. Assim, hoje existe o direito e existe contabilidade. Eu vou começar por aí que eu sou a favor da prova. As 50 questões que tem na prova e que você tem que acertar 25, elas são extremamente técnicas, sim. Exceto um outro ali que vai ter uma interpretação, mas ela é puramente técnica, né? Você falar que é um aval garantido que esse aluno que passa na prova está apto a exercer a profissão, eu acho que não está. Eu acho que ele não prepara. Não é uma prova que vai habilitar ele de fato aos conhecimentos que a profissão exige. eu acho que dentro daquela percepção que eu falei na fala anterior, anterior é um selo a mais. Olha só, você fez a faculdade, você tem que ir esse selo, você tem que ir um carimbinho, a prova é um outro, só que ele vai precisar de mais. Então, mesmo alunos que não passam na prova, eles conseguem exercer a profissão porque ele já trabalha no escritório de contabilidade, ele exerce muito bem e muitos alunos conseguem passar na prova que é extremamente... porque a prova do exame de suficiência ela tem um outro problema porque além de você ter um conhecimento técnico, Ivone, ali de balanço, de DRE e de controladoria, os assuntos que são exigidos ali, você tem técnicas que são muito inerentes a concurso público, a forma de eliminar a questão, a forma de leitura, você ter paciência de ler uma questão grande. Então, além do conhecimento técnico em contabilidade, que só exige 50 questões técnicas, você tem um aspecto de técnica de concurso, que é o que também às vezes dificulta um pouco. Então, resumindo, eu sou a favor da prova, eu acredito que a prova é sim extremamente técnica e que ela por si só não gabarita o aluno a ser um excelente profissional, porque tem gente que passa ali por técnica e por um conhecimento, mas não está habilitado e mesmo os outros alunos que porventura não passou conseguem exercer a profissão ali no seu ambiente de trabalho de forma plena. Então, assim, ficou meio um paradoxo minha resposta, mas o mundo não é binário, então a gente consegue estabelecer as respostas, se é que eu te respondi também. Os aspectos comportamentais, de fato, como o professor Ivani falou, é uma tendência para a frente você dar um enfoque maior nessas questões. Mas eu entro numa outra reflexão que é assim, nós como formadores, como professores, docentes, nós também não estamos, de certa forma, presos nessa parte técnica, a gente também não está, o quanto essa prova precisa mudar, e o quanto nós também precisamos mudar. Porque nós construímos ou ajudamos a construir, eu acho sempre muito arriscado falar que o professor ele é responsável por ensinar o aluno, o professor é responsável por instigar o aluno, provocá-lo e fazer com que ele busque o conhecimento. Você não acha que também isso passa um pouco pela nossa formação, o nosso próprio nosso campo de atuação, a gente não é demasiadamente técnico e a gente talvez seja pouco reflexivo? Agora, se eu não tem medo de responder, eu acho que sim, nós somos extremamente técnicos, sim, nós não temos, inclusive, olha outro paradoxo, eu tenho essa interpretação sobre a prova e nos meus trabalhos que eu faço com os alunos, qual que é o meu papel primordial? Resolver o problema dele, a dor dele, que é passar na prova. Então, mesmo eu tendo essa percepção de comportamento, o que eu faço essencialmente? Sento com eles, né, ali e resolvo questões. Não trago essa parte comportamental. E você falou que está e eu concordo com você. Mas quando você está lidando com a dor dele, na verdade, você está lidando com o comportamental e também com a realização do sonho, como você falou. Com a realização do sonho. O detalhe é que, às vezes, a gente não se prende a esses valores comportamentais e fica presto a pé. A gente não dá ênfase nele, na verdade. Mas vejo que é o fato de você se doar em sentar e resolver as questões. Já é o comportamento. Já é comportamento. Já é comportamento. É comportamental. E ele sabe disso. E só complementando a frase que você falou, eu achei interessante, aí depois eu acho, pode até complementar, porque eu sou convidado e não faço pergunta. está se exigindo cada vez mais os fatores comportamentais. E a minha percepção acho que é um pouquinho diferente. Vamos ver se eu estou correto. Acho que a profissão está reconhecendo que existia. Porque o comportamento sempre houve ali no exercício da profissão. Só que agora não é tão tabu você falar em comportamento em uma área tão técnica igual a nossa. Então, sim, sempre houve. Acho que agora a nossa consciência em relação a esses fatos que são comportamentais, relações humanas, está cada vez maior. mas ela sempre acho que existiu aí na nossa profissão. Sim, os estudos na área comportamental sempre existiram, sempre foi uma necessidade. No entanto, os estudos voltados para o ambiente dos negócios é que tem estimulado as necessidades de estudos dessa natureza. E nós vamos para um rápido intervalo, para aquele cafezinho. Continue conosco e voltamos com o professor Ricardo e a sua abordagem voltada para o CRCI. e no final das contas o que é contabilidade. Olá, voltando então com o nosso podcast pode contar hoje com o professor Ricardo que conversa muito bem sobre o exame de insuficiência, além também de ser um atuante na área pública, né? E também, né, Ricardo, você gosta dos ativos virtuais, né? Mas voltando aí para a análise comportamental, conforme você falou anteriormente, né, os estudos já revelam que essa análise comportamental ela sempre foi essencial e agora em função dos estudos mais recorrentes inerentes às gerações, então o mundo dos negócios se viu diante de uma necessidade de priorizar estudos correlacionados com o comportamento humano. E você aí, né, atuando diretamente na dor dos alunos que saem da graduação para o exame de insuficiência, fica você aí com a responsabilidade, né, de levar esse contexto aí adiante para que o exame de insuficiência possa passar por um processo de transformação na forma como medir de fato competências e habilidades requeridas do profissional. Bom, quem é o professor Ricardo? O professor Ricardo não é de Rio Verde, o professor Ricardo não iniciou lá com o exame de insuficiência. Na verdade, eu costumo falar para todos meus alunos que na época eu fiz ciências contábeis e não foi por escolha. Eu falo que ciências contábeis me escolheu, porque na época, dada a situação de onde que eu morava, a opção mais fácil que eu tinha era ciências contábeis porque eu não queria fazer administração. Então, eu fiz ciências contábeis que era o que tinha na época. Então, hoje, eu entendo que ela me escolheu. Porque depois que eu entrei na faculdade, tipo assim, eu vi que era aquilo que eu queria fazer, só que eu só não sabia. Até porque eu acho que ensaio do ensino médio líquido, eu entrei na faculdade com 17 anos. Realmente, eu acho que é muito novo para o aluno decidir a vida dele, mas isso é uma outra discussão. Então, a faculdade de ciências contábeis me escolheu. E eu sempre visei concurso público, eu queria concurso público. E com 18 anos, eu fiz uma prova, na verdade, eu fiz a prova ainda com 17 anos, e com 18 anos, eu assumi um cargo na Câmara Municipal de Itarumã como tesoureiro. E lá, conversando e fazendo aquilo, fazendo um pouco sempre a mais do que é exigido da gente, o contador da época me contratou para eu auxiliar ele na contabilidade pública. Então, mesmo lá, eu auxiliava a empresa a fazer contabilidade pública. Daí a necessidade que eu fiz minha pós em gestão pública, porque na época eu trabalhava especificamente com gestão pública. Só que, conforme a faculdade foi acabando, eu falei, eu quero é dar aula, eu quero é dar aula. E assim, eu quero dar aula, quero dar aula, quero dar aula. e deu certo. Eu terminei minha graduação em 2009. Em 2010, meu antigo coordenador me convidou para dar aula. Eu falei, mas quem dá aula faz mestrado. E na época era muito difícil. Poucos programas. Poucos programas. Achei um em Goiânia, fui lá, fiz uma entrevista com o coordenador do mestrado. E olha, eu tinha acabado de sair da graduação e hoje é relativamente simples para a gente fazer isso, mas eu fui lá conversar com o coordenador do mestrado. coordenador do mestrado. E assim, naquela época é diferente de hoje. Hoje a gente tem uma bagagem e tal. Aí eu fiz o mestrado. Assim que eu concluí esse mestrado, eu concluí, eu lembro direitinho dessa data, eu concluí dia 2 de março de 2012. Eu acho que dia 31 de fevereiro eu estava conversando com você porque precisava de uma vaga para custos. Aí eu entrei, fiquei dando contabilidade de custos e análise de custos dois anos e largou a pública. não larguei. Aí no final de 2014 teve o concurso para professor. Falei, olha, concurso que eu sempre quis e eu gosto de docência que é professor. Então uni os dois. Aí eu pedi exoneração lá da Câmara Municipal da Tama e mudei para Rio Verde para fazer, para estar aqui como concursado e como professor. Eu acho que minha veia é essa mesmo porque hoje eu estou nas redes sociais ali, principalmente eu gosto muito da plataforma do YouTube e o que eu faço é isso, eu gosto de dar aula, eu gosto de, o melhor pagamento que tem para a gente é alguém colocar lá, tipo assim, olha, esse vídeo aqui me ajudou de alguma forma. Eu fiz um vídeo, no início do ano eu lembro direitinho, que era, eu peguei um edital da Polícia Civil do Amazonas e fiz contabilidade geral para não contadores que iam prestar a prova porque o edital exige muito, né? Os editais que não é específico da contabilidade para a profissão contador mas que outros cargos que exigem contabilidade no edital e eu fiz, na época, assim, ao vivo deu pouca gente e várias pessoas colocaram, nossa, eu estudei esse vídeo aqui e de fato ele me ajudou. Então, para mim está pago, não é dinheiro, é a satisfação de você resolver algo para alguém. Então, assim, eu enquanto professor, se eu conseguir agregar algo numa sala de aula que tem 30 alunos para um, meu problema está resolvido. eu acho que aí eu consegui contribuir. Então, eu acho que de forma resumida, esse é o Ricardo. Considerando a essência contábil, como que a contabilidade aplicada ao setor público pode gerar valor para a sociedade? Eu acho que é uma das áreas, em questão de gerar valor para a sociedade, como diz o CPC 26 ali, não tem uma demonstração contábil que é mais importante que a outra porque elas têm o mesmo grau de importância. Mas a contabilidade pública tem essa característica que as informações geradas por ela afetam diretamente o cidadão que de fato está pagando imposto. Então, você pega ali o que é distribuído, o que é demonstrado a cada quadrimestre ou quadrimestre, que é o relatório de gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária, o cidadão consegue olhar aquilo e falar, olha, ele pode gastar ali 54% da folha, ele está gastando 52%, então já está no limite prudencial. ele tinha previsto em recadar essa receita aqui 1 milhão e 200, aí ele não está conseguindo cumprir pelo percentual. Então, todas as contabilidades são importantes para gerar valor, mas a pública vendo a relação do cidadão, ele consegue visualizar bem. Tanto é que muitas denúncias que são feitas no Brasil é baseada através desses relatórios, tanto os relatórios próprios da lei de responsabilidade fiscal, que os dados são da contabilidade, como também da questão da lei de acesso à informação. Os aspectos de planejamento e controle, por incrível que pareça, no setor público, eles são bem mais claros do que no setor privado. Você acredita que... Esse planejamento existe. Aparentemente, parece que mais essencial do ponto de vista de você captar a informação, né? E é tão interessante que eu faço essa analogia, sabe onde? Lá em controladoria, quando a gente fala de orçamento. Então, por exemplo, o processo de planejamento do setor público, ele é muito bem elaborado. Então, por exemplo, você começa com o PPA, e ele não é à toa, ele é quatro anos, ele começa no segundo executivo para pegar o primeiro do outro, porque os programas não podem parar. Então, você tem um princípio da continuidade. Aí, depois, você estabelece a diretriz. Olha, você tem um plano de quatro anos. O que vai ser prioridade nesse ano? Aí, você estabelece. Aí, você tem um orçamento em si, que é a previsão da receita e a fixação da despesa. Então, ao final dos quatro anos, os orçamentos que foram cumpridos através da diretriz têm que cumprir os programas gerais. E o André sabe muito bem disso. O artigo 37 da Constituição fala que um dos princípios é o da eficiência. Então, com os tribunais de contas estão exigindo hoje, além do cumprimento de receita e despesa, o balanceio financeiro, a 4.320, que é muito famosa, a lei, está exigindo-se a eficiência. Ou seja, aquilo que você programou lá no PPA, que são os seus programas que você vai fazer ao longo dos quatro anos, foi cumprido? Ou seja, você foi eficiente naquilo que você se propôs a fazer? E cada vez mais os tribunais estão exigindo essa parte, não só dos aspectos legais ali da lei de responsabilidade fiscal, cumprimento de orçamento. Mas, de fato, aqueles programas devem ser contemplados ao longo do tempo. Do ponto de vista do exercício da profissão, a contabilidade aplicada ao setor público, você vê como oportunidade ou como que você vê o exercício profissional? Só tentando responder, eu acho que assim, eu vejo que a contabilidade já tem uma linguagem própria. Eu falo, gente, como que você entende contabilidade geral? Você tem que entender que ela tem uma linguagem própria. Então, se você tem que despir de algumas coisas anteriormente, principalmente em relação à débito e à crédito que eu trabalho com aluno, esquece aí, tem uma linguagem própria. E a contabilidade pública, ela tem uma linguagem própria vezes dois. Então, está falando aí, como que você faz o reconhecimento da receita? Tem várias etapas. Inclusive, a última é o recolhimento dele com ele mesmo. Então, assim, é muito complicado. Agora, eu costumo falar, professor Ivone, que todo profissional, ele tinha que fazer pelo menos ali um, olha a minha audácia, né? Ele tinha que fazer pelo menos um estágio no setor público. O setor público, ele tem coisas que você aprende no dia a dia ali, de sociedade, que às vezes no setor privado a gente não tem essa noção. Em termos de listação, em termos de contabilidade pública. E voltando agora, feita essa contextualização, voltando para a profissão, eu vejo que tem uma oportunidade muito grande, né? Eu vou falar em um oceano azul, não que seria muito grande, mas que faltam profissionais hoje na contabilidade pública para exercer a profissão. Faço um parêntese, acho que aqui a gente pode fazer, que para exercer a profissão, nesse ramo, você tem um aspecto, você tem que ter um aspecto técnico, comportamental, mas você também não pode negar o aspecto político. Mas daí surge uma outra oportunidade que pouca gente explora, que é uma dica que eu sempre falo para os meus alunos. Como que você consegue ingressar nessa área? Através da contabilidade eleitoral, que desde 2012 é obrigado o contador assinar e dar um visto ali. Então, é uma forma de entrar para você prestar um serviço público através da contabilidade eleitoral, que é legítimo, né? Que é legítimo. E fazendo outro parêntese também, são duas áreas em que o aspecto comportamental é muito irrelevante, né? É muito importante. A gente está falando de comportamento e você, um contador na área pública, ele lida constantemente com essas questões em relação ao que é ético, o que não é ético, o processo de você planejar de uma maneira correta ou de uma maneira que não seja enviesada politicamente um orçamento. Então, esses dilemas que a gente vê na contabilidade societária, eles se replicam de uma maneira absurdamente alta na contabilidade pública. E é tão interessante que deixar o viés político, mas ao mesmo tempo deixar também o viés político e faz parte. Faz parte. Então, é muito interessante essa percepção da contabilidade pública. É ética e moral, né? É ética e moral. É ética e moral. Então, a gente vê realmente que o aspecto comportamental hoje aí no profissional voltado para a esfera pública é de grande valia, né? Principalmente porque nós vivemos numa sociedade que é aparentemente descrente dos nossos gestores públicos. Então, isso às vezes pode ser até uma dificuldade de ingresso nesse ambiente por conta do aspecto comportamental. E a gente tem que despedir de tantas coisas e por eu já ter passado por isso e no setor público a gente tem essa visão. É que às vezes o... Existe muito gestor público que é sério, que é ético, que tem a moral assim, ilibada. Eu costumo falar o seguinte. Por exemplo, muita licitação que a gente vê, o cidadão sente muitas licitações que não estão cumprindo, né? Mas muita licitação, o problema é no setor privado. As pessoas fazem a licitação com preço abaixo, depois brigam na justiça. Então, existem esses problemas também. Então, assim, culpar só, às vezes, o gestor público. Pode ser que ele seja o culpado, sim. Mas às vezes também o setor... Porque às vezes é muito ruim falar isso, né? Mas o setor privado, às vezes, ele é culpado junto, sim, em alguns processos. Eu vejo que é uma cascata. É uma cascata. E é tão interessante a questão de orçamento em relação a público. Uma vez eu lembro desse fato, assim, tranquilamente. A gente não vai explicar o que é despesa e receita extra-orçamentária. Algumas formas de arrecadação que não contêm no orçamento ali. Por exemplo, um consignado, né? Por exemplo, quando você desconta do funcionário o empréstimo consignado dele, isso gera uma receita para o órgão público, porque aquele dinheiro está lá. Só que ele não faz parte do orçamento. Então, é uma receita extra-orçamentária. E ele tem que passar para o banco, porque ele só faz essa transação. Então, é uma despesa extra-orçamentária. Vou se explicando de forma resumida aqui. E um dia, uma pessoa, inclusive foi um vereador, sentou comigo e perguntou por que tinha coisas que eram fora do orçamento lá naquele órgão público. Porque era esse orçamentário. Tudo tem que estar no orçamento. Ele sabia disso. Então, assim, tem coisa que é muito inerente a cada profissão. Você fala que um clube, abrindo outro parênteses aqui, tem que a contabilidade é diferente a asar uma arte, né? Você fala que um clube de futebol não tem lucro. E não tem lucro mesmo. Tem um superávit, porque elas são uma associação, são um clube ali, que não tem lucro. Ele fala que, lógico que tem lucro. É igual a igreja, pode ser que tenha lucro. Mas a forma técnica de você falar é um superávit quando a receita é maior que a despesa ou um déficit quando é menor. Mas ainda no setor público, a gente entra naquela discussão da eficiência e a eficácia. Isso. Então, você pode ser eficiente, mas você não pode ser ineficaz. Então, você, além de abordar os aspectos de controle, de planejamento, de parte contábil, você ainda tem que avaliar o processo. se você for eficiente, se você for eficaz na execução de uma determinada política pública ou de um orçamento público. Então, o setor público, ele traz essas questões que vão além da parte contábil em si. Ela vai para a parte social, de maneira, aí você falou um ponto que, realmente, qualquer pessoa deveria, pelo menos, ter uma noção de como é que funciona esse procedimento, essa elaboração das demonstrações do setor público ou das informações do setor público. mas esse é um ponto que a gente tem pouca, as pessoas, tem pouca costume de entrar nesses assuntos. Então, até na própria sala de aula, você pergunta para o aluno, o aluno fala, mas eu nunca vou trabalhar com isso. Só que eu falo, não, mas antes de você trabalhar com isso, você vive isso. Você vive isso. E aí é um desafio para a gente tentar estimular nesse sentido. E a gente parte para o final, satisfeito com a sua presença. Sabemos que você poderia contribuir com outros assuntos. Claro que você estará conosco em outros momentos. Mas o Pode Contar quer ouvir de você. Qual é o recado que você deixa para aquele aluno que vai sair da graduação em termos de área de exercício da profissão? Muito bem. Só agradecendo o convite aí. Pode contar comigo sempre. E quanto ao aluno, em termos de profissão, escolha aquilo que você se sente bem. Qual é o que você se sente bem? Atue naquilo que você se sente bem que com certeza você será um excelente profissional. Seja qualquer ramo da contabilidade, você pode ter certeza que tem para pessoas qualificadas e para pessoas determinadas muito dinheiro aí no mercado para remunerar esse profissional. O Pode Contar, né, da Faculdade de Ciências Contáveis, fica por aqui. Esperamos que esse conteúdo, essas reflexões sejam úteis para todos os nossos ouvintes porque nós pensamos o Pode Contar da Faculdade de Ciências Contáveis com muito carinho para que você possa usufruir com isso. O importante é ser feliz. As pesquisas têm revelado que aquele que é feliz exerce qualquer atividade com isso e quando a gente coloca amor e por amor fica perto do perfeito, né, professor André? Exato. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima! Música 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 Música